É, mas ele sabia, né, ele podia dizer que ele sabia, ele também disse que, ah, vou estar em BH, mas eu consigo e tal. É, eu lembro disso. É, eu lembro disso. Tranquilo. Eu acho que o episódio 14, é, a sessão 14, isso aí. Mandei ali, Joãozinho, depois pra te olhar. Tá bom, valeu. Show. E aí, quem é que vai ser o, a bala da vez pra dizer a nossa, recapitulação. Não sei, mas, me chama a atenção que, eu estou nadando no oceano, você lembra? Ah, eu vi ali. Ué. É que a outra vez tu tinha colocado, eu acho, não lembro porquê. É, acho que eu fui testar o negócio, puxei e ficou ali, ok. É. Bah, deixa eu me lembrar, o que foi que aconteceu no último... Eu lembro que a gente foi treinar lá, começou o treinamento do exame Chunin lá, com a professora lá, que eu esqueci o nome lá. A Sensei Nara. Isso. Ah, velho, no último... Mas a gente escolheu ela na anterior ou foi na última sessão, lembro disso. Eu acho que foi na anterior. Eu acho até que vocês escolheram no off, não foi? Tipo, entre sessões. É, eu acho que foi na anterior, acho que a gente decidiu, assim. E aí já iniciou, daí a gente voltou pra vila da Folha lá, descansou e depois começou a fazer o treinamento. Aí, inicialmente, agora eu não me recordo, o primeiro foi aquele de chegar até ela, né. Que ela subiu a escadaria lá com as armadilhas, que aí cada um fez de um jeito, um escalou a parede, outro pulou por cima do buraco, outro caiu, outro caiu também. E aí foi toda aquela questão, mas a gente conseguiu concluir lá. Daí quando a gente chegou, todo mundo, inclusive o Kira caiu por cima do side-x, se não me engano, se atirou por cima. É verdade. E aí ela começou a dar as tarefas lá de... um tinha que cortar árvore, o outro tinha que buscar saco de areia, o outro tinha que jogar chadrez lá, o chadrezinho com ela. E sempre ficava revezando alguém jogando chadrez, os outros fazendo... a gente tinha que, no fim, montar um... o que era que a gente tinha que montar mesmo? Um apiário. Ah, coisa do seu passarinho lá. É, tá. E daí, no fim, acho que a gente conseguiu, mas demorou. E aí ela deu uma dura lá em nós, dizendo que a gente não tinha se organizado, que a gente podia ter trocado os papéis, que a gente acabou não fazendo isso. O que a gente achou que era... cada um tinha que fazer aquilo ali e acabou, né. E aí, obviamente, às vezes a função não era específica pra quem tava fazendo ali, tipo, era melhor ter revezado ou ter trocado, né. E aí a gente não se atentou a isso, mas fez, se batendo lá, todo mundo conseguiu fazer. E aí eu não me lembro como é que finalizou. Não me recordo. Se os amigos puderem relembrar. Acho que foi exatamente aí, na verdade. E aí a gente só tinha que escolher jutsus, porque todo mundo deve ter escolhido um jutsu de rank B, né. É isso aí. Sim. Ah, já tava querendo escolher rank C, eu já disse que rank C, o quê? Já... A mão dela ali já botei os rank B na cara dela, ela já não se aguentou. É, porque tem umas coisas muito mal dela. É isso aí. Mas é isso aí. Então, lembrem-se que vocês ganham então esse bônus, esse... um D10 pra vocês usarem durante a sessão de hoje. Excelente. Beleza. Então, dito isso, vocês querem fazer algum roleplay de preparação? Vocês têm ali alguns dias que vocês treinaram. Ah, na verdade. Vai lá. Pode falar. Na verdade quero. Sabe o que eu quero? Que eu não fiz até agora. Eu quero comprar um equipamento melhor. Toda vez eu penso assim, vai, não comprei. É, tem a graninha ali, né. Eu cheguei a dar algum bônus de Ryo pra vocês? Acho que não. A gente nunca ganhou dinheiro. Não, que eu lembre. Mas também a gente nunca precisou, nunca comprou. A gente nunca pediu dinheiro também. A gente nunca pediu. É, a gente só, eu só tenho a grande inicial lá. Cara, deixa eu ver, eu tenho lembrança de eu pesquisar alguma coisa sobre, só que não sei se eu notei em algum lugar ou se eu mandei no grupo. Vocês não lembram? Você mandou alguma coisa lá de... Cara, a minha cabeça me diz 200 de Ryo, mas eu não tenho certeza. Deixa eu pesquisar aqui. A minha cabeça diz 1 bilhão de Ryo, mas não tenho certeza. Tá correta, né. Eu acho que tu falou no final da última sessão alguma coisa perto do número que o João falou. 200, 300, alguma coisa assim. Mas acho que tu falou por alto. É, porque a galera tá querendo comprar coisa, né. Eu acho que talvez tu... Tudo isso é baseado nas vozes da minha cabeça. Show. Tá. Eu vou dar uma olhada aqui, porque eu lembro de procurar isso, então, de achar isso no livro. Então não deve estar muito longe da resposta. Vamos fazendo aí um... Bom, vocês... Aqui, ah, equipamento. Tá, o novo livro tá separado por capítulo. Então deve ter algum lugar aqui. Adventure in Gear, não. Ah, na verdade, é no capítulo de missões, que ele diz aqui, tipo, um ouro pra ser a recompensa por missões cumpridas, baseado em rank. Aqui, ó. Vou considerar que vocês fizeram uma missão de rank B. Ou rank A, talvez. Acho que rank A é muito, né. Eu acho que não, que a gente tava contra um super vilão. É verdade, gente. Vamos fazer outra coisa, é verdade. Tiramos um quarto da vida dele, rapaz. Que ele já deve ter recuperado, já nem vale mais nada. Exatamente. Olha, pela... Eu não sei o que vocês vão conseguir comprar com isso, mas eu vou ter que dar um pagamento de rank B pra vocês. Apesar da dificuldade ter sido... Argumentativamente, a dificuldade foi rank A, tá? Mas o pagamento, por vocês serem genuinhos e tal, vocês recebem o pagamento de rank B. Reclame aí. É, o estagiário. O estagiário. O sistema é foda, parceiro. Já viram aquele áudio do... Não sei se vocês fazem com o Yao, se é um cara que imita muito bem o Seiya. Falando assim... Ah, sei o que, eu tô no meu contrato, eu tô como cavaleiro de bronze, mas faço trabalho de cavaleiro de ouro. E salário de cavaleiro de papelão. É, muito bom isso aí. Acho que é o dublador mesmo que faz. É, maravilhoso, o cara faz igualzinho. Enfim, vou dar um salário de rank B pra vocês. Aqui tá dizendo que o rank B parte de 500 rio, então já foi mais do que foi falado, até 1.500 rio. Caralho. Mas eu vou botar algo mais na média, tá? Ah, eu vou dizer... Bom, vamos... Quem sabe a gente rola um D10? Ah, legal. Legal. Então... Não! De 500 a 1.500? Eu gosto do meio termo, 750, ali, 1.000... Quer ver que vai dar 1 e a gente não vai conseguir nada. Eu vou rolar um D10 com vantagem, então vou rolar 2 D10, mas só vai contar o maior. Pode ser? Ah, pode. Olha aí, que bom, o primeiro rol a gente ia ser do... Eu falei que ia ser ruim o dado? Não, tá, mas é, faz parte, né? Não, não, foi melhor, foi melhor. Ia ser mais do que eu ia dar pra vocês. Foi 1.100. Cada um. Caralho. Ricasso. Semos rico, agora tem que olhar o que dá pra comprar com isso aqui. É, dito isso... Muitos glamens. Muitos glamens, né? Gasta tudo em glamens e nada em equipamento. Exatamente. Olha só, senhor mestre. Tô vendo as armaduras aqui, e aí, uma armadura é... Tô vendo lá, as Light Armor, Study Ladder, página 28 do Priso do Naruto, tá? É Senhyo. Pô, aí... Nossa. Eu fico pensando... Será que eu não consigo comprar uma coisa melhor? Eu só consigo usar Light Armor, né? Aham. Eu só uso ali. Não sei se não teria alguma loja específica que eu poderia ir, alguma coisa que eu poderia tentar construir uma armadura melhor do que os gastos de madrana maior. Eu acho que tem aqui o capítulo, junto com os inventários, que acho que ele não lida muito com itens mágicos, né? Tem os itens lá de infundidos com Chakra, mas eu acho que esses mais padrões aí de mais um, mais dois, eles são aprimoramentos, né? Pois é. Então, deixa eu ver se ele tem aqui já a tabela de preço, que daí facilita a nossa vida. Não, pulei, eu acho. Onde é que é isso? É no Adventuring Gear? Não? Vai para o Properties. Eu não pudei, eu só. Eu não sei se é nesse livro, talvez seja. Vocês lembram disso? Eu lembro que eu li isso em algum lugar, talvez seja em outro manual. Eu não me lembro. Não, eu lembro de, em algum lugar eu li sobre essa questão dos itens infundidos com Chakra, mas a única questão de tabela ou questão de preço que eu lembro é naquela ali que eu estava vendo mesmo. Sim. Ó, vamos usar, já que esse, pelo menos a parte ali do inventário do Naruto usa muito como base o Darker Dungeon, eu lembro que ele tem aqui um sisteminha de aprimoramento que seria, que é tipo de, de rundas, tá ligado? Ou de, de joias que tu pode colocar nas armas e armaduras. Que a gente pode fazer parecido. Como é que é o esquema das poções? Isso aí é interessante. Chakra Pills. Isso aí é Red Pill? Não, só Chakra Pill. Ah, é. É, Blood Pill e Chakra Pill. Isso aí, as poçãozinha. Isso aqui é bom a gente ter. Não, primeiro tu vai ver uma armadura decente, daí o que sobrar de dinheiro, tu pega isso. Eu tenho armadura, mas não tem, mas é que não muda muito, as armaduras daí eu não sei. As que são mais fortes, médias, são, ah, Chunin Jacket. Acho que não faz sentido a gente ter Chunin Jacket se a gente não é Chunin. A gente vai ter um chão. É uma boa pergunta, né? Será que o jogo, ele considera isso em... Chakra Hancid Items. É, não, fala ali sobre Chakra Hancid Items, mas não tem lista, só fala que... Ataque usa armor class provided via an enchantment seal, a clan or class feature, or a jutsu. Eu poderia pegar esse aqui, mas não. Por que não? 350, eu não falo de preço. Cara, eu vou fazer, porque deixa eu comparar aqui com D&D, que eu tenho também um coisinho de preços de D&D. Preços de item mágico. Vou comparar a escala de grandeza, o quão a mais, tipo, é uma espada normal, com o caso de uma armadura, né? Qual a mais é uma armadura de couro, qual a mais é uma armadura de couro mais um. A gente vai fazer o cálculo e a gente vai traduzir aí pro Naruto. E aí tu não vai ter, tu não vai ter bônus de destreza com isso. Vini, qual é a armadura que tu usa? Tu usa a Combat Jacket? A Combat Jacket, é. Tem a Armored Combat Jacket. É, essa aí, dá pra botar, só que ela dá a redução de dano. Ela é igual, só que ela dá a penalidade em Stealth e dá a redução de dano em 3. A redução de dano normal. Não vale a pena, acho, por 350 de furgastar essa grana em poção daí. Standard Ladder, no D&D, custa 45, GP. Uma... Ah, é legal, não aparece aqui. Standard Ladder mais um. Nossa senhora, ah não, o pulo é muito absurdo. É que tem o... Não sei se vocês estão ligados, se vocês jogam D&D. Tem o Sane Medical Prices. Que é o documento aí, que é bem famoso na comunidade, que é os preços de itens mágicos sãos, né? Tipo, preços lógicos. Então ele propõe aqui, que uma Standard Ladder é 45, mais um seria 1.500 Gold Pieces a mais. Nossa, uau. Então se no Ryo já tá na casa das centenas, vai ser muitos milhares. Cara, é que eu acho que, né, claro, o cálculo do D&D, o Bounded Accuracy, é muito diferente do cálculo do Naruto. Eu vou te dizer, cara, quanto que é o Standard mesmo? O normal? Standard Ladder, sem Ryo. Sem Ryo. Cara, eu vou te dizer que ele, o Standard mais um, que é o único nível que tu consegue acessar, ter acesso, pelo menos por agora, vai custar 600 Ryo. O Standard mais um. Cara, então, tô comprando. Tô passando cartão já. Tem um. Vamos lá. É, se tiver alguma coisa assim, eu tenho a Combat Checket, isso aqui deve ficar, se for 600, aumentou 6 vezes, se for na mesma lógica, se é 1.200, não. É. É. É, daí eu não quero. Ficou carinho. Quero poção. Podem aplicar a mesma lógica pras armas. As armas, acho que até um pouco menos, cara. As armas, eu vou dizer que tá... Olha aí, Paty, vale a pena. Quatro vezes o valor, vai. Que arma é menos prejudicial pro... Pegar uma Katana mais um. Tá, mas vê quanto que tá a Katana. Katana normal tem ali no livro, que isso eu lembro. 40 Ryo. Você é quanto? Quatro vezes, tu falou? Quatro vezes. Isso. É. Ó, deu um D8, não dá um D6. Tá como D6 ou D8? Não, como D... Não, tô como D8. Não. Tô como... Vinícius, tô como D6. Tô jogando o tempo inteiro errado, que o Vinícius fez errado o negócio aqui. Que absurdo. Tô nerfada, pelo Vinícius. É isso aí. É um D8 e eu tava jogando o tempo inteiro com um D6. Ah, quero. É, daí... Daí ela fica mais um. Vamos, espera aí. É, não tá certo isso aqui mesmo. Versátil. Daí eu finesse. Agora eu tô... Agora eu quero ver quem é que vai bater. Como é que... Como é que funciona no... Nesse sistema... 5E, o mais um. Tu tem um bônus ali, mais um, e tu... Ataque mesmo. Consegue. Só isso, tá. Mais um pra ataque, mais um pra dar. Isso aí, bem... Direto ao point. Não posso esquecer que agora eu tenho mais um... D4 de acrompete. É que vale a pena. Isso. Ah, isso aqui é os... As propriedades da arma. Estarei upando a minha... Katana. Por 160. Rio. Tô baratinho. Tava no desconto. Hum. Qual que é o... O Uruchimaru ou é o Tsunades, que é o dos clãs? Tsunade. 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 Faz sentido. É o... Aqui, deixa eu ver... O Tilt Kits. Eu que tinha visto... Porcaria aqui. O Tilt Kits. O Tilt Kits. O Tilt Kits. Dois D6 mais cinco. Cinquenta rio. Tem muita variação de bomba, cara. Tem. Tilt Kits. Tenho dois PV. Esse aqui dá 12. Preciso da Greater aqui. Tem legal. E aqui a crape 2 de 6 mais 2, 14 também daria para o Pea Greater, um pouquinho mais caro. E aqui 5 dessa 1000, a gente ganhou o que? 1000 e? 100. Mas provavelmente já tinha dinheiro antes também. É, eu tinha 200, eu acho. Eu tinha 100 por exemplo. Tem, é isso ai. Então meio 200 no caso aqui. Daí, vou gastar tudo com isso aqui mesmo. 3 da 450, 3 600 da 1050, 3 de cada, sobra 150, dá para ser a mesma de 20. Então, 4 divida e 3 chakras. Assim que eu vou torrar o dinheiro. Eu tenho umas bombas aqui também que eu não usei. Pois é, tu tem dois papel bomba, um... É, é que eu peguei do kit que ganhava. Ah, mudei esses bugs do milenio ai. Põe ai. Ah, não dá. Põe ai. Põe ai. Só que eu vou comprar, uma monstilha. Põe ai. Põe ai. Põe ai. É que eu carrego só minhas armas e não consigo carregar quase mais nada, oito de força. O mestre, eu tô comprando uma mochilinha, não, eu tô comprando uma pochete. Quer que eu te diga a página e tudo mais? Não, se for seguindo as regras, vai na fé. Não fez isso certo. Ah, fiz sim. Eu comprei quatro Greater Blood Pill, que recupera 3d6 mais 10 cada um de vida. E três Greater Chakra Pill, que recupera 3d6 mais 5 de chakra. Que aí fechou toda a grana, a torre é a grana com isso aí. Que coisa boa. É sério, você gastou tudo. Sim. É bom gastar antes do exame, né? É um bom ponto. Eu tô gastando aqui também. Obrigada. Ele é aqui, mas... Tu gastou quanto já? Eu sou a 160. Eu sou econômica. E armaduras. Que armaduras que você tem? A mesa que é tudo. Se não me engano é a mesa. É. É Combat Tech. Cara, essas motos que passam mesmo. Acho que vocês não ouvem, porque tá com o supressor de ruído. Mas eu já percebi que aparece na live o barulho das motos passando. Tão alto que é aqui mesmo. Às vezes. Às vezes sim. Às vezes é. Antes que eu tava. Vai querer essa aqui mais um também, não? É, pois é. O nome dela ficou muito claro. Não, vou deixar. Comprar poções também. Eu comprei a minha armadura. Minha pochete pra conseguir carregar as coisas. Não vou carregar. Peguei Greater Blood Peel duas e quatro chakras feitas. E aí... Me sobrou vinte e cinco pilas. Uhum. Pilas. O que será que eu compro? É. Vinte e cinco rios. Ah, é um paper bomb. Pronto. Tenho zero renda. Hã? Das normal? Normal. Das greater? Então anota aí. Amém. O que dá no teu aí? Cadê? Cadê? Qualquer using ela? Ou seja. Tem que manifestação? Aqui, vamos lá. E agora com palavra só? Quanto. É? ELLENintra O sapinho tá vazio agora. Né 150 as bloodpill E 200 as chakras 200 Tá bom Fiquei pobre também Todo mundo Pobre aí Coisa boa Agora o desafio É vocês terem que pagar a inscrição Aqui no Enem Mas olha só O Enem quando tu tá no terceiro ano do ensino médio Tu ganha ele de graça Se tu comprova que tu tá no terceiro ano do ensino médio Verdade Foi refutado Isso é novo É que eu fiz muitos Os Enems né Pra testar E o único que eu não paguei foi quando eu tava no terceiro ano do ensino médio Eu também não paguei Pior que é Agora estamos pobres novamente Que destreza Eu tô com uma máquina de defesa Agora eu tô com 20 Caraca Caraca Mas se é aqui Opa De onde? É que eu peguei uma Eu tenho Além da minha armadura Foda Agora Eu tenho Uma Uma miragem Que é Como é que é o nome Aqui A armadura da psicose Tenta me acertar E Gainjuts Não deixa Ai eu uso o meu modificador de Gainjuts Para a armadura Bendito Malandro Quando eu sair O Pará de usar alguém juntos Para sair Batendo Na corrente Vou ler bola A gente tá tudo full né Sim Vocês estão 100% de De Chakra e vida Então Vocês treinaram com a Sensei Durante todo esse tempo Aprimoraram seus Seus Repertórios De 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 conhecimento E Se Equiparam Com o que vocês Poderiam comprar Para Melhor Prestar o exame Alguém quer fazer mais alguma coisa Antes do dia do exame? Não 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 precisamos fazer De fato O moribê Mas Obviamente O Sagi passou no Hospital lá Para ver a mãe Antes de ir para o exame Beleza Ela não te Não te diz nada Se eu não me engano Ela Estava acordada Agora eu estou Confundindo Acho que os personagens É Sim Ela não te diz nada Que tu não esperava Só te deseja Boa sorte Diz para tu Trazer orgulho Para o teu Clay Para a tua vida Excelente Excelente Tia chega Vocês nervosos Como Como todos os bons Guenins Devem Devem estar Nesse momento Tão importante Afinal de contas É o primeiro Exame Tchunin Da história O sistema De Níveis De Perícia É algo Relativamente Recente E Bom Afinal de contas Vocês são a primeira Geração A primeira leva De Gainins Formados Na academia Portanto Nada mais justo Que vocês também Prestem O primeiro Exame Tchunin Mas vocês logo Notam Assim que vocês Adentram O local Indicado Que por sinal É A academia Que vocês se Formaram Só que agora Vocês notam Pela primeira vez Que ela parece Ter sido expandida Já não é Um lugar Pequeno Mas parece que Nesse tempo Talvez Nas semanas Em que vocês Passaram Na torre de vigia Ela foi Preparada Para receber Esse evento Mais Importante Vocês veem Que Tem um grande Uma espécie De grande galpão Com Indicações Que levam A vocês A crer Que aquele É o local De reunião Dos muitos Participantes Da prova E assim Que vocês Adentram Vocês Já logo Notam Que Parece Que vocês Foram Alguns dos Poucos Dos Novatos Que Resolveram Se inscrever Vocês Notam Alguns Outros Colegas Mas bem Menos Da metade Da turma Que se Formou Junto com Vocês Mas Entre essa Metade Vocês Reconhecem Alguns Genins Que vocês Já Cruzaram Caminho Anteriormente Principalmente Um grupo Digamos Liderado Pela Pela Genin Mais Habilidosa Da turma A Misato Ryuga Mas também Alguns Outros Velhos Conhecidos Inclusive O amigo Pessoal Do Kira Eles Parecem Estar Mais Um pouco Assim Mais Experientes Vocês Diriam Pela Pela Forma De eles Se portarem Eles não Estão Mais com Aquela Ansiedade De Novatos De quererem Se provar Eles parecem Estar Um pouco Até Mais Confiantes Do que Da última Vez Que vocês Encontraram Com Eles Mas Isso Deixo Para vocês Decidirem Como vocês Reagem A isso E Além disso Antes De continuar Além deles Vocês também Notam Que A vila Está recebendo Visitas De De vilas Vizinhas Parecem ter Bastante Bastante Não Se juntar Se juntar Os visitantes Não dá A quantidade De Guenins Da folha Mas Ainda Assim Alguns Visitantes Notáveis De Outras Vilas Alguém Que nos Chame Atenção Antes De Partir Para a Interpretação Direta Mas Que a A gente Olha Eita Cara Que nem Era No Anime Tipo Gara Olhar Eu ia Falar Isso Ou Então Aquele Cara Do Som Lá Que Tem Que É Meio Corcunda Top Mas É Seguinte Eu Vou Dizer Para Cada Um De Vocês Rolar Uma Percepção E Dependendo Eu Vou Dizer Tipo Que Que Mais Chama Atenção De Cada Um De Vocês Perception 1 7 16 8 Ó O Pessoal Tá Ligado Ligadíssimo Aliás 16 18 18 Boa Excelente Ó lá O Sack Mudou Rapaz Fotinha Agora Mas Fiquei mais velho Lembra Como Vocês Todos Rolaram Relativamente Alto Eu Vou Revelar Não Os Grupos Inteiros Eu Vou Manter Um Pouco De Mistério No Nos 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 Grupos Como Um Todo Tá Mas Eu Já Vou Revelar Digamos Assim O Líder Pelo Menos O NPC Mais Interessante De De Cada Um Dos 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 Grupos Tá Vou Deixar Vocês Escolherem O Deixa eu Ver O Primeiro A rolar Foi o Sagi Sagi Tu quer Saber Um Personagem Interessante Da Folha Da Névoa Ou Da Areia Deixa eu Ver O O País Da Terra É Galera Do Não País Da Terra Tem Um Grupo Ali Mas Não Dá Muita Bola Para Não 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 Dá Dá Folha Mas Quando Nossa Equipe Entrou Na Sala Teve Fogos De Artifício Ai Meu Deus Eu Fiz Fogos De Artifício Excelente Ai Diz Que Eu Estou Bem No Fundo Me Escondendo Seguinte Eu Vou Largar A Bomba E Eu Vou Sair Por Um Segundinho Só Para Pegar Minha Minha Janta Que Acabaram De Gritar Que Tá Pronto Só Vou Largar A Arte E O Nome Do NPC Da Folha Que Tu Vê Saki Eita Opa 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 Não De Girainha Não É É Do Kakashi O Pai Do Kakashi É Ou O Senhor Girainha É É É É O 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 Qual Era o Apelido dele Não Lembro É Esa Branco Não É Canino Branco Não É Canino Aí Voltei O Que Vocês Acharam Que Absurdo Hein E O Detalhezinho Do Quarto Hokage Parece Ali Sim Então Essa arte É Acho que é do Filho do Kakashi Se não me Engano Que tem o Mesmo nome Que o Pai Dele E O Filho do Kakashi Aparece No Boruto Mas Na Falta De Uma arte Oficial Ou de Uma arte Fan Made Boa Do Sakumo Pai Do Kakashi Eu Peguei O Filho Dele Pra Pra Dizer Que Ele Era Parecido Na Infância Então O Detalhe Ali Da Flanelinha Ali Acho Que Isso Aqui É Da Galera Do Parece Do Quarto Não sei Agora Se é Do Quarto Hokage É Da Galera Do Fogo Lá Do Assuma Não É É Mas O Kakashi Usa Um Negocinho Ele Usa Também Pode Crer Enfim Mas Usei A arte Pra Dizer Que Ele É Parecido Já Que É Tudo Do Mesmo Clã Tudo Da Mesma Família Igual É Vocês Ouviram Falar Sobre Esse Garoto Ele É Muito Mais Jovem Que Vocês Ele É Um Genin De Nove Anos De Idade Ele Ainda Nem Teve A Idade Pra Entrar Na Academia Mas Por Conta Do Sistema Como Era Antigamente Ele Já Foi Considerado Um Ninja Apto O Próprio Clã Se Colocou Pra Falar Em Respeito A Ele Apresentou Ele Pra Vila Como Um Prodígio E Disse Que Ele É Eu Estou Dele Falar Coisas Épicas E Fazer Revelações De Artes E Não Tá Aparecendo Nada Na Live Vocês Estão Vendo Mas O Pessoal Da Live Tá Só Ouvindo Vocês Falar Uau Que Foda Não Tem Nenhuma Arte Aparecendo Pra Ele Enfim Tudo isso Pra Dizer Que Ele Não Teve Que Passar Pelo Processo De Academia Assim Como Vocês E Ele Já Recebeu A bandana E Já Cumpre Missões Sendo Um Genin Apesar De Ser Muito Mais Jovem E Supostamente Um Grande Prodígio Desse Clã Ele Parece Tá Um Pouco Talvez Um Pouco Intimidado Quem for Um Pouco Mais Observador Pode Perceber Alguns Traços Apesar Dele Manter A pose Manter A Tentar Transparecer Confiança Pros Colegas De Grupo Dele Pros Demais Ninjas Da Folha Porque Ele Claramente É a Pessoa Mais Jovem Naquele Local E Vocês Notam O Seguinte Também Eu Disse Que Tinha Bastante Ninjas Da Folha Ao Mesmo Tempo Que Tinha Poucos Da Turma De Vocês Lembrem-se Que Vocês Não São Os Únicos Genins Da Folha Vocês São Os Primeiros A Se Formarem Na Academia Mas O Sistema Foi Criado Antes E Ninjas Que Já Estavam Atuando Foram Ganhando Os Rankings De Acordo Com 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 Experiência Deles Com As Missões Que Eles Cumpriram Então Vocês Notam Que Tem Bastante Genins Mais Velhos Do Que Vocês Genins De 15 16 Genins De 20 25 Não É Incomum Tanto Na Folha Quanto Nas Outras Vilas Ok Beleza Dizem isso O Sakum É O Mais Jovem Dessa Dessa Galera Eu Acho Que A Yas Vai Querer Ver O Da Vila Da Areia Da Areia Do Clodel Da Vila Del Então Vou Deixar Areia Por Último Porque Eu sou Desse Kira Meu Coração Talvez Por Tu Ser Um Mais Mais Protagonista De Shonen Do Grupo Pelo Mais Na Personalidade Tu Acaba Se Encantando Os Teus Olhos Brilham Ao Deslumbrar Sobre A A A Kunoichi A garota Mais Bonita Que tu Já Viu Mas Ela Exala Um Ar Que tu Diria Até Um Ar De Realeza Sobre Ela Algo Que parece Que Automaticamente Te Diz Que Se Trata De Muita Areia Para O Teu Caminhoso É Quase Quando Tu Sei Lá Tu É Um Garoto Jovem Que Se Apaixona Pela Sei lá Pela Taylor Swift Pode até achar Ela muito linda Qualquer cantora Ou atriz Famosa Internacional Tu pode até achar Ela muito bonita Mas sabe que É outro patamar Vocês 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 Não são Da Mesma Classe De Pessoas E É Isso Que Tu Percebe E Daí Só Um Adendo Essa Personagem A arte É difícil Achar A arte De Outras Vilas Tá A maioria Das Artes Tu Acha Com A bandana Da Folha Então Vamos Fazer Um Mental De Fingir Que Essa É Uma Bandana Da Vila Da Nevo Tá Mas Tu Vê Essa Garota Tão Tão Chega Só Estacar No Meio Da Multidão Beleza Né Eu Não Sei Se A Isso A Passando As Pessoas Estão Passando Para A Gente Estão Parada Em Algum Lugar Alguma Coisa Assim Sabe Aquela Cena Do Quando Apresenta Os Outros Guerrinhos Da Folha Apresenta O Time Do Kiba O Time Da Rinata E Tals Que Eles Estão Num Galpão Cheio De Gente Encarando Eles Com cara De Mal Vocês Estão Nessa Situação Agora Vocês Acabaram De Entrar Estão Entrando Procurando Um Lugar Para Vocês Ficarem Vendo Se Tem Alguma Indicação Do Que Vocês Têm Que Fazer Agora Enquanto Isso Estão Passando Por Esse Mar De Gente Vocês Calculam Que Deve Ter Uns 50 Participantes Do Exame To In Ok Jesus Dito Isso Seguinte Eu vou te fazer uma pergunta Bem Off topic Mesmo Sobre o teu teste De percepção Tu percebeu O grupo da areia Tá Tá E eu vou te dizer o seguinte Tu pode Ganhar Esse spoilerzinho Que eu dei Dos NPCs De alguns Tu pode ganhar Esse spoilerzinho Ou Do Gara Entre aspas Do Do cara Esquisito Pra não dizer o mínimo Ou tu pode Ganhar o spoilerzinho Do que seria o Câncoro Só que detalhe O Câncoro Tu automaticamente Vai reconhecer Caso tu olhe pra ele Que ele é Do clã Giton Estão falando Double spoiler Quem que tu quer ver A artwork Primeiro Do Câncoro Beleza Deixa o Gara Pra depois Tu automaticamente Reconhece Ele só não tá Com Uma cauda No fundo Tá Foquem só Do personagem Tu automaticamente Reconhece Um membro Do teu clã Tu acha Que ele te Te percebeu Também Lembrando né Clã São vários Conjuntos De família Então Ele até pode ser Um primo Distante Teu Mas ele não Precisa necessariamente Ser alguém Tipo super Relacionado Com Tipo sangue Próximo Sabe Ao mesmo tempo Que ele pode não ser Relacionado Em nenhum grau Ou tipo Um grau Muito Muito Distante Beleza Cara A parte mais legal Isso é uma lição Jogar Naruto É uma lição De RPG É tão legal Tipo Tu não pensar Assim Ah Vou botar Cinco orcs Iguais Tu tem que pensar Assim Não Tem que Criar uns NPCs Aqui Tem que ter Um conceito Por trás Pois é Uma lição Pra quem joga D&D Também Tá ligado Pô Ao invés de botar Cinco orcs Por que tu não queria Lá o Zezinho Luizinho Cada um tem Uma especialidade É Mas enfim Eu já me Prolonguei demais Vocês Estão nesse Ambiente E vocês viram Pelo menos Quatro grupos Que vocês reconhecem Como Fortes candidatos Fortes Adversários Que vocês terão Que enfrenta O que que vocês fazem Bom Levando em consideração Que a gente chegou Com fogos de artifício Alguém Falou alguma coisa Ou ficaram só olhando Cara Tu atraiu olhares E não muito positivos Diga-se de passagem Alguns poucos Parecem ter dado Alguma risada Eu ter gostado Do show off Mas a maioria Te olha com Com um olhar Assim de tipo Isso é uma piada Pra você Mas ninguém Fala nada Por mais que os fogos Se prolonguem Mais do que O necessário Tu só recebe Olhares Pesados Carrancudos O Eu tô O Kira Olhou pra Ele tava olhando Lá pra Suzuka Lá né E ele quebrou O pescoço Continua andando E ele esbarrou Em alguém Sem quem Ele Esbarrou Em alguém Que tava na frente dele Porque ele não tava Precindo atenção Em nada No caminho Se tá Cheio de gente Né Ele provavelmente Atropelou alguém Ok Tu es Peraí Eu tô mutado? Não, não tô mutado Tinha mutado pra comer Tu esbarra Numa parede Kira E a parede fala contigo Com uma voz Touve uma voz feminina Tu percebe que não era uma parede Era uma pessoa muito musculosa Com a bandana Da Vila da Neva Ela parece ser uma 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 Kunoichi Assim Um pouco mais velha Que Que você Que vocês tirando a Yasun Ela aparenta ter ali Uns 16 17 anos Talvez De puro músculo E essa aqui Eu vou ter que dar uma Uma glorificada Na arte Porque essa arte Eu achei muito braba Não sei se isso é Alguma referência Algum outro anime Mas enfim Achei essa arte Do caramba E ela Né Tu esbarra nela Ela mal se mexe E ela fala Olha por onde anda a tampinha E é bom tirar Os seus olhos Da princesa Da Da Vila da Neva Aí o Né Eu não sei se Com o impacto Eu só bato assim Mesmo assim No coisa Ou se é tão Como eu tava tão Tipo Despreparado Eu chego a cair pra trás Ou alguma coisa assim Mas Aí o Kira só Né Tipo esfrega Onde ele Ele bateu Assim Ela Ah desculpa Não Eu tava Distraído com outra coisa Que princesa O que Não tava olhando Pra princesa Nenhuma E aí ele levanta E Vai Vai saindo Dá mais uma olhadinha Pra trás Assim Pra Princesa Mas ele Volta A manter o foco E seguir com o grupo Beleza O grupo quer ir pra Algum lugar específico Vocês notam que no final Da sala Assim né Vocês entraram pela porta No outro lado Assim Na outra parede Vocês veem um mural Com várias Pergaminhos Colados Então Provavelmente deve ser Uma lista de nomes Talvez Instruções Pra onde vocês devam ir Porque não foi avisado Nada Pra vocês Eu no meio do caminho Não sei se a gente Tá longe ou não Eu vou Passar lá Pra cumprimentar O O Kenshi lá E o grupo dele lá Fazer uma zoeira E E E aí eu pergunto né Chego lá Pra ele lá E Pergunto como é que ele Ele tá E tal Dão uma brincada Com o grupo dele ali Que A gente tem que se enfrentar De novo Que dessa vez ia ser E E a gente ia conseguir Terminar o que a gente Tinha começado Ele O que? Cê Cês tão ouvindo isso? Parece que tem um Um genin falando Com esse futuro Chunin Ah Não Tô brincando Aí a Shuniro Olha Ela dá umas latidinhas Assim Pula no Meio no colo dele Começa A Lamber ele Parece que tem bastante Caras Mal encarados Por aqui Hoje Mas A gente tem certeza Que a gente vai virar Todo esse Chunin Ah Eu não sei A gente sabe que De certeza Mesmo Acho que Pelo menos Só eu Assim O resto Eu já não Não tenho essa certeza Tão Absurda Talvez meus Companheiros Ali Já provaram Uma coisa ou outra Mas Eu acho que Já tá no papo Isso E aí Eu dou um Tapinha nele Assim Dou uma risada E vou Vou indo Acredito que o grupo Todo tenha ido lá Direto pros papéis Lá Ou sei lá Onde é que Né Pro mural Lá Aí eu vou Seguindo ali Mais atrasado Eu saí Quando passou Cumprimentou Mas não Parou pra conversar A Yasus Seguiu reto Mas ficou encarando O outro Giton Tentando Lembrar se ele Era um parente próximo Ou não Mas segue Em direção A os Pernambios É assim Yasus Tu não Reconhece ele Tu sabe Tu reconhece Que ele faz parte Do teu clã Mas tu não Tem lembrança De ter convivido Com ele Ou né Interagido com ele Em nenhum momento Nunca passei perto dele É Não é alguém Que tu teve contato Tá Show Então Enquanto Kira Ficou conversando Vocês Nesse meio tempo Que ele tava lá Vocês foram até o O mural Isso? Isso Show Isso Vocês notam O seguinte São Aparentemente Vocês não sabem Ainda se isso é Parte da prova Ou não Mas É requerido Que cada um Dos grupos De forma Individual No quesito Grupo Se apresente Para uma Bancada De De Entrevistadores E Cada grupo Tá marcado Um horário E uma sala Diferente E vocês Conhecem as salas Ali que As salas da academia As salas de aula Mesmo E Diz Quem é O entrevistador Não Só diz assim O grupo Vamos dizer Acho que não chegou A dar número Para vocês Ou chegou Será que vocês São O time Tá falhando Ah Peraí Ok Sempre que a minha voz Falhar Vocês me avisem É só eu Desconectar E conectar No discord Que resolve Por algum motivo Ela começa a falhar E tá acontecendo Em todas as sessões Por algum motivo Enfim Vocês veem O que o papel De vocês diz Lista Os nomes De cada um De vocês Inclusive Do Tuta Só pra Caso ele Ele entra Depois Ele tá imerso Na jogada Lista o nome De cada um De vocês Lista A sensei De vocês Como sendo A Seniu E Ele fala Assim Vocês tem Que estar As 4 da tarde Na sala 2C Tá E a pergunta Que eu tinha Feito Era Se a gente Chegou a determinar Qual Time Que vocês São Se vocês São Time 7 Time 8 O que vocês São Acho que ele Nunca chegou A determinar Acho que não Não O que Joga um D10 Daí a gente Descobre Pode ser Olhando Olhando Aqui Tipo A gente Vê Eu Vi que tu Botou Esse time 1 Ali O time Do Colega E o Do Saco O time 3 Então Não sei Eu acho Que como Você A primeira Designação De vocês Não foi Cumprir missões De genin E ir Para a Torre Talvez Vocês Fossem Um dos Últimos Times Talvez Vocês Fossem O time 10 Ou O time 11 Sei lá Pode ser O time Pode ser Time 10 Pode ser Time 10 Te meteu Que isso Vocês Vem Nesse Nesse Quadro Não só Os nomes De vocês Mas a A designação Como time Dessa Pelo jeito Né A não ser Que Que alguém Venha e diga O contrário Só resta Vocês Aguardar E Quanto Tem horário Ali né Quanto tempo Quanto Tem as fotos Digamos Digamos Que vocês Chegaram ali Por volta Do meio Dia Já passou Uns Uns 10 Minutos Ali De conversa E Exploração Vocês Ainda Tem umas Meio Dia Até as Quatro Horas Tem quase Quatro Horas De tempo De tempo Assim Tipo Respirando Rápido 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 Provavelmente Né Acredito Que os Amigos Vêem Isso Se eu Vejo Isso Eu pergunto No Whatsapp Mental Ali O que Aconteceu Olha Olha Que coisa Louca Ele começa Desandar Falar um monte De coisa E a Shiro Fica Atrás Também Enlouquecido E tipo Ganam Um ataque De Empolgação É Tá Então Ó Bota Bota a mão No ombro De Nada Menos Do que Eu já Esperava Exatamente Essa reação Bora Bora Acabar Com todo mundo E daí O Kira Levanta Os dois braços Ou ele Faz assim A Shiro O Ivar Junto Assim Com ele Daí ele Para Assim Depois que Ele dá O Ivar Provavelmente Uma ou outra Pessoa Que tá Mais perto Olhando Aí ele Olha pros Lados Assim E Bom Passou Daí Continua Seguindo Com Com o time Aí Aça Só revira Os olhos E nem Dá bola Aguarda-me Então Até o momento Que vocês Ferem Chamados Correto? Top Vocês Esperam Tentam Fugir De qualquer Intriga Ou Coisa Que possa Prejudicar Vocês Ou Botar Algum Alvo Indesejado Na Cabeça De vocês Não A gente Foge De tudo Eu não Eu não Fujo De nada Eu fico Te puxando O tempo Inteiro Tu não Vai Fazer Nada A Iaço Fica O tempo Inteiro Que ó Kira Deu Deu Chegou Não Tô fazendo Nada Só não tô Com esse Cuidado De Não Poder Olhar Torto Não Poder Fazer Nada Se o Kira Ver Alguém Interessante Ele vai Ficar Encarando Vai Ficar Imaginando Como é que Vai ser Lutar Com aquela Pessoa E toda Vez Que tu Encara Alguém A Iaço Puxa Teu Braço Pra tu Parar De Encarar Alguém Tá bom A gente vai Ficar Nessa Aí É Hora De Quatro Horas Lembrem-se Estou Determinada A isso Vocês Têm Que Esperar Até As Quatro Porém Enquanto Vocês Estavam Tentando Matar Tempo E Evitar Intrigas As Três Da Tarde Vocês Notam Alguém Conhecido Chegando No Na Academia No Local Onde a Prova Será Dada Ela Vem com a Sua Característica Cadeira De Rodas E Ela Parece Procurar Por Vocês Em Meia Multidão E Quando Ela Os Encontra Ela Faz Sinal De Que Gostaria De Ter Uma Conversa Com Vocês Três Vocês Quatro Considerando Outro Exatamente Meus Genins Vejo Que estão Prontos Para Iniciar Este Grande Teste Não Posso Ajudá-los Muito Como eu Disse Seria Contra As As Propriedades Da Integridade De Um Ninja Portanto Vou Ajudá-los Apenas De Maneiras Éticas Vocês Irão Passar Por Uma Entrevista Que Precederá A Primeira Parte Do Exame Essa Entrevista É Muito Importante Para Determinar Como Quais Etapas E De Quais Maneiras Vocês Serão Avaliados Assim Que o Exame Começar Cada um Daqueles Entrevistadores Tem Um Dossier Com Todas 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 Informações Relevantes Sobre Vocês E Eles Irão Averiguar Se Vocês Estão Ocultando Informações Ou De Qualquer Forma Tentando Se Passar Por Quem Vocês Não São Então Nada Mais Justo Que Vocês Tenham Um Dossier Dos Seus Entrevistadores Também E É Exatamente Isso Que Eu Preparei Para Vocês Leiam Isso De Maneira Discreta Não Deixem Que Outros Participantes Se Beneficiem Dessa Informação Não Se Preocupem Isso Não É Nada Ilegal Ou Contra As Regras É Apenas Uma Vantagem Tática Vocês Terão Uma Hora Para Estudar Isso Aqui E Se Prepararem Para Entrevista Então Boa Sorte Eu Pego Os Documentos Beleza Já fui Revelando Que Nem Esperei Para Tu Ver Mas São Três Pergaminhos Pequenos Assim Já Abriu Primeiro Me aviso Quando Vocês Ferem Abrir Os Outros Caraca A música Ficou Suspensa É Rapaz Música De Boss Não 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 Deixa eu Trocar De Pró É É É É É É É É E Isso Vai ser Muito Útil mesmo. Bom, foi? O primeiro? Vamos mostrar o segundo. Vocês vão ter acesso, sempre que vocês quiserem conferir, já que tem a memória fotográfica do SAG, ali em handouts, fichas dos entrevistadores, aí vai ter ali a ficha 1, 2 e 3. Posso mostrar três, já? Uhum. Uhum. Ela entrega isso pra vocês e ela se retira. Ó, louco. Aí eu, assim, agora eu vou dizer pra vocês decidirem. Vocês querem debater uma estratégia aí, que seria os personagens conversando durante essa hora, ou vocês querem pular direto pra entrevista? Ah, como a gente lê ali a... as fichas, né? O Kira comenta, né? Eu não sei se esse cara da Vila da Folha aí a gente conhece, eu já ouviu falar, que ele é relativamente novo, né? Pode fazer um teste. Pode fazer um... Acho que tem história nessa ficha, né? Pode perguntar de história. Ah, tá. Eu ia perguntar se eu conheço a da Vila da Areia. Também. No caso, daí eu... Nossa. Eu não tenho... Eu não tenho ideia de que seja mesmo. Provavelmente confundo ele com outra pessoa, inclusive. Ah, eu... Exatamente. O Sagi e o Kira podem fazer pro cara da Folha, tu pode fazer pro cara da Areia. Tá. O... O meu Krono está morrendo. Não sei se eu vou conseguir jogar o dado. Quer que o Kira jogue por ti aí, com a sorte dele? Não, eu jogo, eu jogo. Eu vou jogar. Não, já quer ter. Deu 19. Olha, aí fala. 19 mais quanto? Hã? Deu 20? Mais um. Isso. Mais um deu 20. Excelente. Com o resultado 20 do Sagi-Chi, você tem certeza, Sagi-Chi, que tu não conhece esse ninja. Ô louco. Não conhece o... Tu sabe que não existe nenhum clã chamado Riku, né? Tu sabe que... Confirma aí que ele provavelmente é um... Nascido sem clã. Assim como, sei lá, a Sakura, por exemplo. Mas... Não tivem nada... Nada em mente. O Kira, ele... Fala em voz baixa. Pro resto do grupo. A gente tá com o link mental. É, tá. Fala o link mental. Sagi. Eu me lembro desse... Vila da... Da Folha. Lembro de ouvir histórias que ele era... Muito perigoso e que... Tínhamos que ter cuidado com ele. Acho que vamos ter que... Quem for entrevistado por ele... Eu não sei se a gente vai ser, tipo, sorteado ou a gente vai ser entrevistado pelos três ao mesmo tempo. Vocês não sabem ainda, né? Ah, não sabemos. Tá. Caso sejamos entrevistados com ele, por ele, acho que não podemos revelar todas as informações que sabemos, porque... Dizem que ele poderia ter até... Dizem que ele poderia ter até... Dizem que o curso que eu realmente acredito seja. Dizem que o curso que eu realmente acredito seja. Dizem que eu fico muito sério olhando pra ele, concordando com tudo que ele disse. Então, de qualquer forma, vamos agir com cautela, mas se alguém tiver alguma dúvida, vamos usar o link mental e a gente pode tomar uma decisão melhor. Dos outros, eu nunca ouvi falar nada. Pelo menos, não me lembro. Agora eu não dei conta de ter cabelo laranja. Hum. É o pai do Nagato. Foi o que eu pensei. Mas, né? Pode não ter nada a ver. É só mais um, porque ele não tem clã. Ele é aleatório. Então, tá. Fora agora nosso aviso de cuidado e... De a gente dizer que vai conversar mentalmente. Eu acho que a gente vai matar tempo o resto. Dizem isso. Bom. Vocês matam o tempo até que a porta se abre pra sala 2C. E é esperado que vocês entrem lá dentro. Por isso, vamos botar vocês. Como é que eu coloco vocês aqui? Porra. Pera aí. É que eu criei um negócio aqui. Agora eu não sei como é que eu arrasto os players pra cá. É, melhor fazer isso. É que agora, tipo, quando as salinhas, os mapas, né? Do Roll20, tu tem como colocar tudo numa pasta. Só que daí, tipo, se tu tá no mapa mundi, por exemplo, que é fora da pasta, como é que tu arrasta eles pra dentro da pasta? Não descobri isso ainda. Entendi. Então, whatever. Já tá... Vocês já tão vendo aí. Vocês tão vendo aqui parte do corredor, tá? Na parte de baixo. Que é onde vocês podem se posicionar ali com os tokens de vocês. Então, a porta se abre pra sala da entrevista. Bom, enquanto vocês colocam, eu já vou colocando aí, ó. Porra, no mesmo tempo. Vocês veem a sala da entrevista. Da seguinte. Distribuição. De um lado, nítida a presença da sensei de vocês. Ela não fala nada quando vocês entram. E ali, os três personagens que batem com a descrição dos dossiês. Bom, mas aí é foda, né? Porque o Kira faz toda a explanação de como o cara é perigoso. Aí o cara parece o Orochimaru de cabelo laranja. É, justamente, pô. É. Tu vai ver que o Kira vai estar certo no final, rapaz. Isso aí é... João, a gente não... Olha. A gente chora. Beleza. Vou dar um up aí na tela de vocês, só pra vocês verem, então. A carinha das pessoinhas. Puta. Esse dá medo. Esse eu acreditaria que é ruim. Que é malvadão. Esse não dá, não. Não tem como. Orochimaru, o Ruivo, é isso aí? Não é. Caolho. Eles estão em silêncio esperando vocês entrarem ou falarem algo. Vocês podem se mover no mapa aí. Mas tu aí entra, né? É aonde? É aonde? Boa tarde. Quem te responde... A Kira entra, só faz uma reverência, assim. Rapidamente. Quem te responde é a Ognal. A Kunoichi da Vila da Areia. Ela fala... Boa tarde, games. Vejo aqui que... Entre vocês estão... Iluzuka Kira, Jiton Yasu e Amanaka Sagishi. Estou correto? E a Kiro. E a Lada, a Kiro dá um... Um latim. O Tuta não vai estar junto? O Tuta... Cara... Não, mas a gente pode... Vamos, vamos... É, eu acho que... Como não tá aí, eu... É que ele... Cara, finge que ele... Ele tá, mas não tá. É, ele foi examinado com outro grupo, tá? Depois eu sou junto com vocês de novo. Porque... É porque vai ter um negócio aqui, um detalhe, que eu já vou mencionar aqui. Não faz sentido ele estar ali, quieto. Beleza. Muito bem. Continuando a Natsumi, o Ginau. É lá. Tá bom? São Guerininhos da Folha. Já cumpriram uma missão de Rank B. Muito impressionante. Essa entrevista acontecerá da seguinte forma. Nós três aqui faremos perguntas de variados assuntos. Perguntas sobre o grupo de vocês. Perguntas sobre as missões que realizaram. Perguntas sobre os clãs, a vila, os senseis que vocês já tiveram. Vocês podem escolher responder ou não. Cada uma dessas perguntas individualmente. Saibam que omitir respostas pode ser prejudicial para a avaliação que vocês terão ao final disso. Eu falo por link mental. A típica estratégia de quem quer saber segredos. Os nossos segredos. Mas o mais importante é que, caso vocês não tenham respondido ao menos uma pergunta, cada um dos três, vocês serão reprovados como um grupo. Então pensem bem, ao se isentar de responder perguntas. Tá bom, eu digo no link mental, né? Bom, pelo menos aqui a gente consegue se ajudar. Certeza. A Rotária era a única que fazia as anotações. Ela podia ter deixado uma abelha no nosso ombro, né? Que falaria com a Shiro e a Shiro falaria com o Kiro. A Shiro sabe a beleza. Ah, sei lá, eles são animais. Então, estamos prontos. O Kiro, nitidamente, está começando pela primeira vez na vida dele a ficar nervoso de um ponto de começar a ficar diferente do que ele é habitualmente. Ele está começando a suar e está começando a fazer uma cara de apreensão. E está começando a tremer. A Yasu nota isso e fala no link mental. Antes de responder qualquer coisa, vamos falar no link mental. Tá bom, Kira? Tá bom, ele fala em voz alta. Que mola! Olá! O Ginal continua. Está bem, então. Para a minha primeira pergunta. E vocês veem que ela tem um pergaminho, uma pena com o dia inteiro. E ela olha para o papel, olha para vocês e diz... Que qualquer um de vocês que responda... Ah, eu esqueci de mencionar. É bom ressaltar que... Vocês podem decidir entre vocês quem irá responder. Mas a partir do momento que alguém começar a dar a resposta, os outros não podem interferir. Está bem? Então, continuando. Está bem. Quem quiser responder, então... Eu quero que me contem sobre a missão mais difícil já completada com o sucesso por vocês. O Kira está... Calado. Na verdade, a mente dele está em branco agora. Ele não consegue lembrar nada. E você só ouvindo o link mental. Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Achei que você ia dizer um barulho de telefone fora da linha, né? Bom, eu já começo a falar, então. Acredito que a missão mais difícil completada por nós foi fazer patrulha em volta do posto Pukyo, onde participamos, onde não apenas participamos, como resgatamos o nosso sensei. Aí eu preencho o nome do sensei. Que é, exatamente. Senju Taikutsu. Senju Taikutsu. Senju Taikutsu. Tu vê que ela anota enquanto tu fala. E daí ela para de anotar. Isso é tudo? É, se eu for responder qual foi a missão mais complexa, mais perigosa, eu diria que foi essa. Nós enfrentamos um grupo de ninjas renegados e seres que eu nunca tinha visto antes. Por ser a sua primeira resposta, eu vou permitir o benefício da dúvida e vou reformular a pergunta para contar a partir de agora. Eu quero que você me descreva em detalhes a missão mais difícil que já realizou. Alô? Falou aí. Falou aí. Ah, oh my god. Desgraça! Tá de volta. Clímax do negócio. Ela fala, né? Eu vou te dar o benefício da dúvida e vou reformular a pergunta, caso não tenha entendido direito. Eu quero que você me descreva em detalhes como foi a missão mais difícil que você já completou. Eu faço uma cara de quem tá pensando e eu começo a falar mentalmente. Gente, eu vou dar exatamente a mesma resposta. Alguém consegue me ajudar? Ei, de novo, yee! Não queira dar aquela respirada assim, levanta a cabeça assim pra, tipo, tentar ajudar, mas ele tá travado. Eu tô, peraí que eu tô tentando lembrar qual é mais detalhes da missão, mas tá bem difícil, assim. Aí é só te dar um olhar e, tipo, fala mentalmente e responde a mesma coisa. Se vocês ficarem muito tempo em silêncio, ela vai falar. Quer falar mais alguma coisa? Não, não, não. É, já que ela pediu pra mim, ela pediu pra me contar em detalhes, tá? Então, eu junto minhas mãos e me transformo no Sensei. Os Renguinos juntos me transformam e digo... É, aqui quem vos fala é o Sensei... Eu quase esqueci de novo, cara. O Sensei Tykutsu. Eu estava em missão... Eu estava em missão... Estava no início da noite, era um anoitecer. Até que, ao passar por uma árvore, eu deixei de serviço pela minha equipe. Aí, puf! Aí eu me transformo no Hyuga Rokodeshi. Eu sou o Hyuga Rokodeshi. Sou um... Sou o Hyuga que participa da... Do... É... Principal... É... É... Ser a parte central de visualização da torre. No momento que... Que o Sensei sumiu... É... É... Eu estava com uma equipe de Genins... E... E notificamos todo o resto do posto sobre o ocorrido. Eu me transformei em de novo. Quando ficamos sabendo de tudo o que aconteceu... Fomos enviados para fazer o restante da patrulha. Durante o anoitecer... Encontramos... Fomos procurar no local que o Sensei havia sumido... E encontramos algumas pistas. Dentro dessas pistas, seguimos um caminho... Até um... É... Até o que parecia um cemitério abandonado. O local tinha muita névoa. É... Mas... Continuamos seguindo não apenas nossos instintos... Mas... As... As pistas que havíamos encontrado. Quando... Ah... Quando avançamos para dentro do cemitério... Encontramos um Ninja Renegado... E... Três Rokanos. Ah... Nós os enfrentamos... Derrotamos todos eles... Fizemos o... Derrotamos o Rokanos... Fizemos o Ninja Renegado como... Como o nosso refém... E... Resgatamos... O... Sensei... E... Obro os braços... Tcharam... Ok... 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 Melhor... Melhor... Muito melhor... Eu... Passo a minha vez para o colega... Eu posso rolar um performance para ver se eu ganho alguma coisa? Palmas... Palmas... Hahaha... É isso que tu quer? Ponto... Não... Ponto a mais vai saber... Ah... Pode ser... Rola um performance aí... Aí... Isso é perigoso... Ah... Pai... Confia... Uuuuh... Confia demais rapaz... Meu performance é muito foda... Pera aí... Mais oito... Dezessete mais oito... Caralho... Vinte e cinco... Obrigado... Excelente... É praticamente um bardo... Contando história... É... O... Kurogane... Daichi... Ele fala... Genins... Eu lhes pergunto... A quem quer responder... Como vocês avaliam a segurança da sua vila atualmente? É melhor onde vocês respondem agora... O... Ira tá... Tentando manter a calma... Ele tá aí... Tipo assim... Cês ouvem no link... Todo pensamento que ele tá tendo... Pra tentar se acalmar... Cês ouvem no link... Que ele... Não tá conseguindo controlar... Só pra ele... Eu tenho que responder... Eu tenho que fazer minha parte... Eu tenho que fazer minha parte... Senão a gente vai... Ser reprovado... Eu tenho que responder... Eu tenho que responder... Eu mando no link mental... Que eu não sou nem dessa vila... Não saberia nem dizer ao certo... Tá... Mas isso aí faz tempo... Tá... O... Eu vou dizer... Kira... Calma... É sobre a vila... Tu mora aqui a vida inteira... Tem um nariz super poderoso... Fala... Da tua opinião técnica aí... A gente teve... Muita... A gente teve muita aula sobre isso... Daí o... Ira respira fundo assim... E ele muda totalmente a... A cara dele... A se pegar pra uma cara mais séria... Tipo... Né... Como se... Transparecendo que aquela... Nervosista ia ir embora... Aí ele... Abre os olhos... Que ele tinha fechado... E... Começa a... Falar... Ah... Atualmente... Eu considero que... A... Segurança... Da nossa vila está... Muito boa... E cada vez melhor... A gente conta com cada vez mais... Ninjas qualificados... É só olhar... O próprio salão... Onde vemos muitos ninjas... Da folha... Ah... Que... São extremamente poderosos e... E que cada vez mais estão se desenvolvendo... Tanto que estamos aqui no exame... De... Chunin... E... Todos... Ah... Temos... E temos ainda... O... O nosso Hokage... Que... Com certeza... É um dos... Melhores ninjas... E... Melhores combatentes... E líderes... Que já... Já vimos... Dentre as nações e... E vilas... Então... Eu... Sei que enquanto estou aqui dentro... Eu posso dormir tranquilo... Assim como meus... Colegas aqui... Entendi... Ele também anota... E... Ele passa a vez... Ora... Parece que chegou a minha vez de perguntar... Diz... Jusso... Pois então... É claro... Se algum... Dos colegas... Quiser repetir a... A sua... A sua vez de... De responder... Fica aberta a todos vocês... Mas... Talvez um pouco mais voltado para você... Garota... Se você... Estivesse... Em uma posição de comando... Na sua equipe... Em uma missão... Que claramente depende... Da cooperação... Com seus aliados... Como você lidaria... Com um aliado... Que não é merecedor da sua confiança? Nesse momento... A Yasu olha para o Kira... Assim de lado... Exatamente... Olho para o Kira e para o Sagi... Volto para o... Para o Riku... E... E falo... Se... Tudo isso dependesse para salvar a vila... Eu confiaria 100% nessa pessoa... Mesmo... Sabendo que... Temos... Diferenças... Então... Eu designaria... Ele a fazer... O melhor dele... Durante... Todo o combate... E confiaria nele... Não ficaria atrás dele o tempo inteiro... Sim... Boa resposta... Eu gostei da resposta dela... Ele fala meio que olhando para os outros... Assim... E nenhum deles fala nada... Eles anotam... Algumas coisas em silêncio... E... Quem rouba a vez dessa vez... É o... O Daish... O... Da vila da... Da... Da Neva... Ele meio que interrompe de novo... Dizendo... Para vocês... Qual a qualidade mais importante em um líder... O Pira olha e diz... Eu acredito que... Para ser respeitado... Que... A primeira coisa é... Ter... Feito grandes feitos... Ou... A própria... Força de combate... Ou... Ter feito algum... Alguma diferença na... Na sua função... Algo que... Que... Vai diferir essa pessoa... Dos outros... Membros... Ele... Anota... E... A... 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 Pode falar... O pensamento do Kira tá... Eu estudei direito... Eu estudei direito... É isso que eu tinha que falar... É isso que eu tinha que falar... Excelente... A... 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 A Natsumi... A Yatsu fala... Pode falar... Mentalmente... Mentalmente... Kira... Você está indo muito bem... Bom... Excelente... Excelente... Motivação ainda... A Natsumi... Interrompe falando... Ah... Eu... 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 Eu tenho mais uma pergunta... A... Considerando... Um... Uma batalha... Uma intriga... Talvez até mesmo uma guerra... Hipotética... Entre... O país do relâmpago... E o país da terra... Ambos... Potências militares... De poder equiparável... Se vocês tivessem um cargo de... De liderança... Dentro da sua vila... Como... Você... Iria... Agir... Em relação a essa guerra? Buscaria... Talvez se alinhar a um dos lados? Se for esse o caso... Quais critérios você escolheria pra... Decidir a quem se aliar? Ou você buscaria intermediar a paz entre ambos? Eu acho que... Sem dúvida... Teríamos que... Buscar... Intermediar a paz... Mas... Se não fosse possível... Precisaríamos averiguar... Qual das vilas... Que... Tem... Temos como aliado mais forte... Ou... Principalmente... Qual é o motivo dessa guerra? É... Aí... O Kira levanta a mão assim... E de novo ele tá tremendo... Pode falar... Não precisaríamos temer... Em qual lado... Se... Se aliar... A própria... O próprio país do fogo... E... As vilas dentro deles... Tem... Grandes guerreiros e grande força... Pra... Equiparar a... Esses países... Poderíamos falar de igual pra igual... Nessa... Nessa busca pela paz e pela... Pelos objetivos em comum... Dentro... Dentro de... De todos os países... E... Enquanto ele falou... Ele tava tremendo... Ele tava com a mão... Ele ainda continua com a mão levantada... Tremendo... Tu vê que a... Senio olha pra ti... Com um olhar meio... Meio... Meio agressivo assim... Meio austero... A Natsu me fala... Espero que vocês se lembrem... Das regras... De que a mesma pergunta... Não pode ser respondida... Por dois... Candidatos... Daí... Baixa a cabeça... Ele... Baixa a mão... E fecha as mãos... E fica olhando pra baixo assim... Tipo... Se tremendo já... E... Vocês se assustam... Porque os três... Entrevistadores... Começam a notar algo... Ao mesmo tempo... Talvez vocês tenham perdido pontos aí... Fazer... Acho que... Já foi, né? Ah, deixe-me fazer mais uma pergunta, se possível, diz o Riku Hum, deixe-me ver, para qualquer um de vocês três, quem quiser responder Se lhe fosse oferecido uma proposta irrecusável Ouro, moradia, poder, influência Aquilo que vocês mais desejam Em troca de entregar segredos da sua vila ou do seu clã Como vocês reagiriam? Já responde duas Aí a sua olha para ele e diz, eu recusaria na hora Já me foi prometido mundos e fundos na vila da areia E eu decidi não aceitar nada Não é à toa que estou aqui na vila da folha Fazendo muitos serviços e tentando descobrir a verdade Muito boa resposta Ele olha assim para os outros entrevistadores Eu creio que estou satisfeito Anatsumi É, eu também Daish Ele... Mais uma última pergunta Para os queirinhos Dessa vez, sem regras Eu acho que seria até interessante se cada um de vocês pudesse Responder a sua própria maneira De acordo com a interação que vocês tiveram aqui Com esses três entrevistadores Que vocês não conheciam de antemão Mas que sabiam coisas sobre vocês O que vocês acham Que são nossas intenções? Aí o... O Kira De novo assim Consegue se controlar Parar de tremer E assim Fastor se concentra aí Eu acredito que é tentar Identificar se Quem somos de verdade E talvez traçar um perfil Do que realmente somos E do que estamos tentando mostrar para vocês E sim Me desculpem Eu não sou bom falando em público Eu não sou bom Não sou inteligente Como meus colegas Mas Eu posso... Podem ter certeza que Caso eles precisam de ajuda Ou a vila precisa de ajuda Eu vou entregar toda a minha força E meu poder de combate Para defender E ajudar No que for necessário E aí ele baixa a cabeça De novo assim É essa a resposta final Do grupo de vocês Ah e agora Então isso é uma nova pergunta Ou eu posso Ou tu Ele comentou Sem regras Ah mas eu não confio A gente está falando Por link mental isso Mas eu não confio Nessas sem regras dele Mas ele acabou De fazer uma nova pergunta Sagi É uma nova Tecnicamente É uma nova pergunta Sem dúvida Talvez não a parte De não sermos tão inteligentes Acho que cada um Tem as suas características Mas de qualquer forma Todo o resto Sobre Nosso comprometimento Com a vila Se mantém Entendi Sensei Nara Você Tem algo a dizer Para seus pupilas Ela olha para vocês Com um sinal de negativo Assim no pescoço Decepcionante Decepcionante Como assim cara What the fuck Vocês realmente não se prepararam Para esse teste Não Podem sair Torçam para os outros Ganins serem piores Que vocês Então tá Acho que eu vou fazer Uma reverência E vou me retirar Né Exatamente Eu Vira Volta Ele só Se volta Para o outro lado E sai da sala Quando ele vira Esquininha ali Da sala Ele Ele se abaixa Assim como se ele tivesse Corrido uma maratona Porque Eu senti isso Nunca aconteceu isso Comigo antes Põe a mão no ombro dele E digo Isso se chama Nervosismo Kira Mas por que? Por que eu fiquei nervoso? Eu sei o quanto A gente é forte O quanto a gente tem capacidade Eu tenho certeza Que eu vou Ser um Chunin Mas Naquele momento Eu já duvidei De tudo Eu não tive certeza De mais nada E depois desse resultado Eu já Não tenho mais Certeza do que É esperado da gente Eu acho que a gente pode Relevar o que A Sensei Nara falou Eu acho que ela só jogou Um verde ali Eu tento acalmar O Kira Mas eu não acredito Nas minhas palavras Ok Vocês vão pra onde? Só falava Pra vocês esperarem Os próximos candidatos Mas vocês vão Vocês não sabem Quanto tempo isso leva Se vai levar Se vai levar Algumas horas Se vai levar dias Vocês vão parar Onde? Enquanto isso É Eu vou presumir Que a gente tem que esperar No salão Mas não é como se eu soubesse É tipo O Kira tá que nem Naquela saída De Quando tu apresenta Um TCC Ou alguma coisa Muito nervoso E tu sai Sem saber Onde é que tu tá Assim Tipo Ele tá andando Sozinho Pra algum lugar Que nem ele sabe Tipo Pensando ali Com a cabeça A 200 bilhões Bilhões de quilômetros Por hora Show Ok Então Né Ah Com isso Vocês se retiram E esperam a resposta De vocês Vocês querem falar Em off O que vocês acharam Sobre essa prova Sobre Essa entrevista Na verdade Se vocês tem Alguma teoria De jogador Aí Vocês só querem esperar Pra ver o desenrolar De tudo É Nesse momento Eu não tenho Teoria Nenhuma É verdade Pra mim É Tal Como Foi Falado Inicialmente Que Eles tinham Todos os Os Perfis Da gente E tal E A ideia Era não Esconder nada E tal Me pareceu Ser algo Tipo assim A gente tinha Que É Revelar A gente tinha Que ser A gente Mesmo Ali Naquele Naquela Naquela Entrevista Ali Até por Questões Tipo Ah Ver a capacidade Da Das Pessoas Num Num Numa Situação De pressão Ou a questão De Até Talvez Um teste Personalidade Ali De ver se a gente Ia esconder Coisas Que eles Já sabiam Tipo Esconder Quem a gente É de Verdade Alguma Coisa Assim E E por isso Que o Kira Ficou tão Nervoso Ele não Ele sabe Que ele é Julgado Pelo Jeito Que ele É Que não É o Certo Se é o Jeito Que ele É E Pra ele Segurar Isso Foi Muito Difícil Isso Foi O que O Kira Imaginou Que Seria Excelente Bom Caso Alguém Queira mais Dar Seus Dez Centavos De Opinião Se não Passadas Longas Horas Se a entrevista Começou As quatro Vocês Só Vem A sensei Saindo Da sala Por volta Das dez Da noite Considerando Que vocês Resolveram Ficar Até O final Receberem Novas Instruções Ela Vem Andando Até Vocês E ela Diz Eu Estou um pouco Decepcionado Não porque Vocês foram Mal No teste Mas Porque Eu esperava Realmente Que vocês Conseguissem Ler Através Das Entrelinhas Mas pelo Jeito Não Claramente Não Evidentemente Essa entrevista Que precedia O primeiro Teste Na verdade Era O primeiro Teste Já era Parte Do exame E vocês Deveriam Ter percebido Isso Pois é Mas o que A gente poderia ter Feito diferente Eu fiquei bem tentado E tentar ler a mente Dos julgadores ali Mas eu pensei Que ia dar um problema Eu lhes dei Um dossiê Com informações De cada um deles Cada dossiê Estava repleto De discrepâncias Vocês não souberam Apontar nenhuma Era esperado Que vocês Confrontassem Os entrevistadores Com as informações Mas vocês Não fizeram Da Ishi Era descrito Como uma enorme cicatriz No rosto Vocês por acaso Viram alguma cicatriz? E aqui Vou até Dar um Highlight Aqui na arte Dele de novo E o pior É que eu ouvi Isso Mas não Né Gente Se não tiver A foto E a descrição Do lado Eu não vou Lembrar Natsumi Foi descrita Como um forte Sotaque Da Vila da Areia Vocês notaram Esse sotaque? Desculpe Estava nervoso Eu estava mesmo Além disso Uma Noite Da Da Vila da Areia Foi descrita Como especialista Em geijutos Algo que é Fortemente relacionado Com a A névoa Alguém da névoa Foi descrito Como um usuário De caton Algo que é Fortemente associado Com a folha E alguém da folha Com marionetes Algo que é Fortemente associado A areia É claro Existem exceções Mas Esse deveria ser Um indicativo De que São muitas coincidências Somando Umas às outras Gente Não é preconceituoso O problema Que são de Além do mais Vocês falaram Para um Inimigo Não um inimigo Mas Um Concorrente O que vocês achavam Sobre as defesas Da vila E se fosse Uma pergunta Armadilha Daí eu Encaro A A sensei De novo Respirando mais fundo E digo A gente não falou Aquilo que Todos Todos nós sabemos De nenhuma forma Mesmo sabendo Que isso Teria grande impacto Nessa Nessa pergunta E é fato Inclusive Porque Eu não confio Em Rico Jusso Já ouvi falar Muita coisa Dele Ela estava tão bom Ela estava Iniciada E Comentei com meus colegas Para não revelarmos Detalhes demais Ah você ouviu Falar coisas dele Que interessante Me conte o que você Ouviu sobre ele Nossa Nossa Que medo Eu digo Já ouvi falar Que Ele Tem Ele inclusive Já trabalhou de espirão Para outras nações Eu corto Eu corto Eu corto Mentalmente Cara Pelo amor deus Cala Cala a boca Era tudo mentira Eu não sei De onde tu tirou isso Mas claramente Era tudo mentira E o Daí tipo Ele meio que Para no caminho Dele Mentira Ele fala Por que Eu falei Com certeza Eu lembro Dessa história Mas de Alguma coisa De alguma forma As coisas Não eram assim Aí o Pira Talvez Faça a parte Protética Talvez Eles tenham Induzido Isso Para a cabeça Aí faz sentido Nenhum Daqueles Três Entrevistadores É uma pessoa Real São todos Personagens Ninjas Utilizando Reng no Jutsu Para se fazer Passar por eles Ah Peraí 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 Só um minutinho Eu tenho Peraí Peraí Qual Qual era Qual era o Qual era o O DC Para identificar O Reng no Jutsu Era Porra DC infinito Tá bom Não É assim Eu vou dizer Que são São feitos Por profissionais Tá Eu vou dizer Que Não é simplesmente Ah Vou me transformar Aqui Não Eles pegaram Cada um deles Criou Uma persona E Né Tipo Entrou no personagem Eu vou dizer DC20 Será que Acho que DC20 ainda Cara Vou dizer que é uma DC23 Tá Então Então Eu vou continuar O que eu tava fazendo Obrigado Tu rola isso Ou tu Não Não É porque Se fosse menos Do que o meu passivo Eu teria percebido Ah Boa Mas não era Com certeza não era Show Bom Eu falei Reng no Jutsu Mas pode ser Digamos Seja uma técnica Até de nível maior Assim Só pra Não é o Sexy no Jutsu Do Naruto Isso foi eu Tentando me salvar Meros gueninhos Não conseguiriam Saber o que aconteceu Até daria Se vocês tiverem Se vocês tivessem Pedido um Perception Sabe Alguma coisa Aí Mas não Vocês vão Tentar ler a mente Deles É Vocês estavam Sendo muito bonzinhos Ah Eu juro Que foi a primeira Coisa que eu pensei Fazer Eu vou ferrar De novo Se tu tivesse Mandado No link mental Eu acho Que eu teria Apoiado Pois é Não adianta Mas eu tava com medo De fazer alguma coisa Também Pois é Eu tava com tanto medo Que não consigo Nem ser eu mesmo Caraca Botei você Dessa pressão O real Então Pelo jeito Galera Vem jogar Pra desestressar Acaba saindo mais Estressado Eu digo Eu digo É o personagem O Kira Tava A coisa mais Estressante Provavelmente Da vida dele Mesmo Tendo participado De combates Contra demônio Contra o Diabedo Lá Onde ele se sentiu A vontade Mesmo apanhando Aqui é a verdadeira Surra Que ele Que ele toma Que é um negócio Que é Que ele tem segurança Quanto a Quanto a ele Então Não Não ia conseguir Nem a pau Fazer essa Esse Passar nesse teste Nem a pau Juvenal Beleza Então Dando sequência Ela fala Bom É isso Eu não tenho como Como fazer mais nada Por vocês Agora só nos resta Esperar Pode ser Que aqueles Aqueles ninjas Julgaram Que as suas Respostas Foram satisfatórias Pode ser Eu sou conhecida Por ser um pouco Mais dura E severa Do que A maior parte Dos outros Jô ninjas Então Se na minha Concepção Você certamente Reprovariam Talvez na deles Haja ainda Alguma esperança Além do mais Bom Pode ser Eu disse Eu disse Para vocês Torcerem Para os outros Serem Ainda piores Mas Para falar a verdade Não é assim que funciona Existe a possibilidade De 100% Dos genins Aqui presentes Espalharem No primeiro exame Não existe Nenhuma regra Dizendo que O contrário Deve acontecer Assim como Também não é garantia Que Deva ter alguém Se formando Como um chuninho Se vocês Não atingirem Certos Padrões De excelência Vocês Simplesmente Não conquistarão Isso serve Para todos Mas É o que eu tenho A oferecer Para vocês Agora Terei que me retirar Irei descansar E Estejam aqui Amanhã O mais cedo Possível De preferência Antes do sol Arraiar Para saberem Se vocês Irão Participar Da segunda Etapa Ou não Ok Me viro Cabisbaixo Pensando Que fiz menos Também Dois sofrimentos A academia Está quase vazia Com só alguns Poucos Remanescentes Que ainda estão Esperando a sua vez Mas Aos poucos Vocês Né Se vocês forem saindo Vocês Conseguem ver Ao longe A academia Se Mesclando Com a escuridão Da noite Enquanto A atividade Que acontece lá E as luzes Para Ao redor São Aos poucos Apagadas Novamente Um espaço Livre Para vocês Fazerem O que vocês Quiserem Se vocês Quiserem Só esquipar Para amanhã Seguir Podemos Só esquipar O Kira Não Não está Bem humorado Para fazer Qualquer outra Coisa Então ele Vai Ir Para casa Comer Alguma coisa Antes de dormir E capotar A Yassi A Yassi Está tão chateada Com tudo isso Que não vai nem Passar no tio Do Lamin E vai direto Para casa Lamin É só Para os campeões Exatamente Eu também Eu também Não vou fazer Na depressão Time 10 Está com depressão Enfim O time 10 Perdeu o horário Provavelmente No outro dia A Yassi Como a responsável Do grupo Foi lá Acordou ele Antes do horário No tapa Isso aí Acorda Kira Papão Na cabeça Show Excelente Vocês então chegam Antes do sol nascer E vocês Dessa vez Pelo menos Vocês são Gratificados Com a visão De uma academia Bem mais vazia Do que antes Talvez vocês Foram um dos primeiros A chegar Talvez vocês Realmente tenham sido Um dos Poucos Com algum Resquício De esperança De terem passado Não se sabe Na verdade Vocês logo descobrem Porque aos poucos Vai chegando Mais e mais gente Mas ainda assim Dos 50 Que fizeram A primeira etapa Pelo menos Metade Já não Compareceu Na segunda Vocês veem Então Uma maestra Que veio Em torno De 24 Apenas Cerca de Menos De uma Dezena De grupos Tá falhando Acho Em torno Em torno Oh my god Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Tá difícil Beleza O que que eu tava Dizendo Bom Vocês veem Que aos poucos Vai se Juntando Mais Mais Guinness Só que Ainda assim Menos Menos Da metade Do que No dia Anterior Apenas 24 Indivíduos Totalizando Menos De 10 Grupos Se Apresentam Ainda Apenas Para Receber A notícia Se passaram Ou não Sinal de que Para muitos Outros Não existia Nem mesmo A esperança Vocês ouvem Os nomes Dos que foram Aprovados E que devem Passar Para a sala Seguinte O saguão Seguinte Para Darem início A segunda Etapa Do exame E o nome De vocês Não vem Até que Vocês Olham Em volta E vocês São os últimos Ainda restantes Ali O O O Shunin Da folha Que está lendo Os nomes Dos Dos Aprovados Ele fala Yasu Kira E Sagishi Ele olha Para vocês E diz Pega o ar Eu sabia Eu sabia Eu sabia Vocês Passaram Eu nunca tinha visto Alguém passar Tão Em cima Do muro Veja aqui Olha Vocês Tiraram Exatamente A média Vocês foram A pior nota Entre os Aprovados Aqui é só Para cima O Kira Pega e Diz É que Não chegou Na parte Que eu sou Melhor Ainda Ele bate A mão No punho Na palma Da mão Daí Ele Vai Seguindo Agora Parecendo Mais Confiante É uma pena Porque O Chunin Acima de tudo Ele tem que ser bem Equilibrado Em suas capacidades Eu vou ser bem franco com vocês Se vocês não derem Um show Nas próximas etapas É melhor nem aparecer Vocês vão se cansar A toa Porque vocês Não tem chance De virar Chunin Se vocês Não forem Se vocês Não compensarem Essa nota Baixa Com uma Larga Folga Ah Mas aí Eu digo assim Ah sensei Não tem problema Eu junto As mãos E quando eu Afasto Eu faço Novos Fogos Artifícios Um show Mas fazer O melhor Não Aí você Revira Muitos olhos Você é o cara Dos fogos Artifícios Ah deixa eu tirar Os pontos De você Fala Que eu falo Que é só o Kira Rapaz Ai Eu tô com dois Embeci Mentira Eu amo vocês Mas eu odeio Vocês Bom Vocês passam E vocês Vêm Novamente Um ninja Da folha Sendo como Se fosse O Digamos assim Como é que é Esqueci a palavra Que eu tô procurando Como se fosse O Organizador Da prova Tipo Acho que é o Ibique Na primeira prova E depois E depois a Amo Como se fosse O organizador Da prova Vocês se lembram Dele Vocês Lembram do Do dia em que Vocês resgataram A princesa De cidade E quem Estava lá Pra Pra ajudar vocês Naquela situação Ou pelo menos Guiar vocês Era esse sensei Aqui Ele Está agora Olhando pra vocês Foram os últimos A Serem aprovados Fomos aprovados É isso que Que a gente ouviu Eu não sei se a gente Foi o último ou não Mas Com certeza Seremos os primeiros Nas próximas Então tá Bom Parabéns em primeiro lugar Pela aprovação Foi uma Um exame difícil Tivemos quase Metade Dos Participantes Reprovados Mas Não vem ao caso Agora Vocês estão aqui Pra segunda Etapa Do exame Tchunin Bom Se preparem Se vocês acharam Que o primeiro Não teve emoção Vocês estão prestes A entrar em uma Montanha russa De emoções E eu nem sei O que é Uma montanha russa Caraca Eu quebrei Caraca Eu quebrei o vídeo A parede Bom A prova Será da seguinte Maneira Cada um De vocês Entrará Por uma Dessas portas E O que ele fala Assim Vocês veem A cortina Caindo E várias portas Tipo as portas Do Sérgio Malandro Tá ligado Só que Cerca de 10 portas Cada grupo Entrará Por uma Dessas aqui Vocês entrarão Num labirinto Um labirinto Do qual Vocês não sabem Obviamente Ninguém saberá De prontidão Como chegar Do outro lado Mas vocês todos Têm um objetivo Em comum Acontece que Nesse labirinto Vocês podem Acabar cruzando Com equipes Diferentes Das suas E Bem Caso isso aconteça Vocês notarão O seguinte Cada equipe Estará carregando Um pergaminho E ele pega Tira dois pergaminhos Assim da cintura Alguns de vocês Terão um pergaminho Do sol E outros Terão um pergaminho Da lua O objetivo De vocês É chegar Do outro lado Com os dois Pergaminhos Como vocês Vão fazer isso Aí é com vocês Vocês podem Tentar negociar Vocês podem Tentar Roubar um pergaminho De uma equipe Inimiga Sem que eles Percebam Ou vocês Podem lutar Mas estejam Avisados O som Se propaga Por longas distâncias Dentro desse Labirinto De pedra Se vocês Fizerem muito Barulho Talvez vocês Atraiam mais Atenção ainda Então Pensem como Ninjas É só isso Que eu vou dizer Bom Quem estiver Com medinho Quiser desistir A hora é essa Olha Eu passei Na parte Mais difícil Que tinha A partir De agora Eu tenho Plena confiança Que Eu vou ser Um dos Chunins Aprovados O Kira Vai passando Com as duas Mãos Entralaçadas Assim Atrás da cabeça Um total Contraste Do exame Anterior Aí Bora Chegou a nossa hora Bora Então tá Hora de brilhar Eu estarei esperando Os vencedores Do outro lado É isso Sem mais delongas Venham até mim Peguem o pergaminho E escolham uma porta Vocês não podem entrar na porta Na mesma porta que outra equipe Escolhe qual pergaminho a gente vai pegar Não Vocês não Mas eles dão um aleatório Quem pegou qual Querem enrolar na sorte Pode ser D6 para o ímpar Pode ser Par sol Par sol Sol Pergaminho do sol Tu vê que tem um símbolo de sol Ele parece Possui uma espécie de lacre de segurança Quando tu segura ele Assim Não parece ser difícil de abrir Mas talvez ele funcione Para evitar que ele seja aberto Por engano Talvez assim No meio das suas coisas Ter equipamento ninja Para ele não abrir Sem querer Eu vou Quando eu Não sei se eu pego o pergaminho ou não Mas eu vou Eu pego né Não O sag pegue Põe dentro da mochila dele Eu quero abrir pra olhar O sag vai botar dentro da mochila dele Eu quero abrir pra olhar Eu vou pegar e vou abrir pra olhar Tá bom Tu abre Que insuportável Faz um teste De Deixa eu ver Acho que é de destreza Vai Save de destreza Destreza Vamos ver aqui É Cinco Cinco Opa 21 Excelente Os demais Também tem que fazer Ai meu Deus Só Destreza Não passei Nem sei quanto é Mas não importa E as falem Destreza Destreza Ai ó Eu não sei Coisa boa Ah né Sagichi Yasuo Ah 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 Ela rola com o sagichi Ah Ai perdão É que antes eu troquei Não mudei Pra rolar pra ele Pra rolar pra ele Que ele demite Eu lembro Eu tenho só mais um Put Não Não é mais um É bem mais Tá mas não É eu acho que é É É É saving throw ali Em destreza Dexterity É seis Perdão Então é Jurei ter visto Mas é Então é vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco Beleza Vocês Vem o Kira Abrindo o Pergaminho E rapidamente Com muita destreza Desviar o olhar Yasuo Tu tenta impedir ele Mas ao mesmo tempo Tu só tem a reação De desviar o teu olhar Mas Sagi Tu tava vendo A A merda Acontecer Tava telegrafada E tu foi Olhando Assim pro pergaminho Tentando botar a tua mão Na frente E Pra pegar ele E tu não teve tempo De proteger os teus olhos Quando o pergaminho Do sol Cria Uma Enorme Luz Forte Que deixa Todos vocês Levemente Atordoados Mas Algo que vocês Recuperam Tranquilamente depois Com exceção do Sagichi Porque Sagichi Tu ficou cego Nossa E eu fico Eu fico muito Puta com isso Muito puta Porque eu disse Que era pro Sag Pegar o pergaminho E botar dentro Da mochila Eu fico muito Puta E eu dou um Tapa No Kira Eu fico muito Puta Pra não dizer Que o mestre Tá sendo Falou no cu Eu Fingi que não Escutei a primeira Vez que ele Falou que abriu Sim Ele falou Umas duas Três vezes Ele continuou Repetindo Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Eu odeio O Kira Tá Vamos fazer A interpretação Depois que acontece Isso O que que tu Tu faz O Sagichi Que grigiota Nossa Eu grito Puta merda Tô cego Caralho Vai tomar no cu Que porra é essa Tô puto Tô puto Calma Vai ser Deve ser Alguma coisa Temporária O Sensei Tô um suco Na direção Do 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 Não um suco De verdade É um suco De Não um suco Eu vou tentar Matar o cara Pra não ir Conseguir Caralho Tô puto Sabe Beleza O Sensei Vocês veem que o Sensei Tô meio que mexendo O olho Não era pra abrir Agora Garoto Bom Não se preocupem Se alguém está Com os olhos Feridos É temporário Só Não sei se vai Dar tempo De recuperar Antes de Vocês fazerem O exame Mas Boa sorte Puta merda Cara E a Yasu Fica olhando Pro Kira Muito puta Muito puta A Yasu Tá muito indignada Nessa hora Ele pressiona os dedos E diz É claro A gente só precisa Recuperar o pergaminho Da lua E abrir E abrir Pro Sagshir Olhar Deve ser a cura Eu olho Pra ele Nossa Vou dar um soco Na sua cara Eu não vou dar um soco Na sua cara Mas Eu te olho Muito puta Claro que não Kira Cara de ser doido E burro Daí Eu olho Pra eles Sagshir Desculpe Mas Foi um sacrifício Pra gente descobrir Uma arma Que a gente tem A gente pode cegar Nossos inimigos Com isso aqui Ah não O pergaminho Ele só funciona uma vez Daí eu abro de novo Pra olhar Não Que gringo Meu Deus Eu abri O pergaminho Tu abre Tu vê Os kanjis Escritos Com tinta especial Com chakra Concentrado Mas Te parece Que tá gasto Assim Tem vários kanjis Assim né Tipo meio que Como se fosse A fórmula do jutsu Como se fosse Os selos Que tu tem que fazer Pra replicar Isso num jutsu Mas Quando tu abre Agora Nada acontece Alkira fecha Assim Daí ele fala Daí ele fica fazendo Tipo um símbolo De Ficar quieta E ácida Daí eu digo Pro Sagichi Sagichi Temos uma excelente arma Contra os nossos inimigos Aqui Pense que Sua visão Temporada Foi sacrificada Em Em Por um bom motivo É o seguinte Sabe o que eu faço Sem poder ver Absolutamente Nada Tudo que eu faço Eu preciso ver E sabe quem é Que vai me emprestar Os olhos Aí eu não posso olhar Mas eu estou olhando Na direção dele Ele está olhando Para a parede Assim Olhando para o outro lado Confia Até voltar Sua visão Eu te protejo Pode ficar tranquilo Vou Vou andar com a mãozinha No ombro Da Yas É do Kira Não Tu vai na frente Tu vai ser O O cara que vai na frente E eu e o Sagichi Vamos atrás Te vira Mata todo mundo Aí ô bonzão Kira Tu ouve Tu ouve uma voz familiar Kira Chamando teu nome Ei Kira Aí eu olho Para ir na direção Tu vê o grupo Do O time 1 Da Misato Do Ribu E do Kenshi E o Kenshi Era quem estava te chamando Tu vê que ele sai assim Do 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 A rodinha do grupo dele E vem correndo na tua direção Aí Boa sorte na prova E tu vê que ele está vindo Para te cumprimentar Mas tu vê que tem alguma coisa Na mão dele Aí eu Olho Aí eu vou lá cumprimentar ele E deu Ei Kenshi O que que Como que foi Boa sorte na prova amigo Ele Encosta na tua mão E te entrega alguma coisa E ele sai Tu nota Que não se parece Com o pergaminho do sol Nem com o pergaminho da lua Mas é um pergaminho Bem menor Assim Bem mais discreto Não tem nenhum símbolo Por fora Não tem nada Daí eu Ira ficar ali Com os pontos de interrogação Em cena na cabeça Pensando Ele é de um grupo rival Será que eu abro isso? E aí eu Volto ali pra Pra Yasuo E digo Yasuo O Kenshi me entregou Esse pergaminho Aqui Mas não falou nada Não quero repetir O mesmo erro De antes Não abre aí Fica cego também Que nem o Sagishi A Yasuo Fala pra ele Ah tá bom então Aí ele foi lá E abriu o pergaminho Meu Deus Eu esqueço Que não dá pra ser impulsiva Com ele Tu vai abrir? Tem que ter no pergaminho Vou Ele vê que tu tá abrindo E ele grita lá de trás Fazendo um sinal Assim de Cortando Não peço o que eu saio Daí eu Taparo ali Deu Fecho Aí eu fico Ele me ajudou Ou isso aqui é um ataque? Não tô entendendo mais nada Eu acho que isso é um segredo Kira Eu acho que ele não quer Que tu revele agora Mas quando que eu vou revelar? Eu tô curioso Quando a gente estiver Sozinho Tá bom Daí eu pego E entrego o pergaminho Pra Yasuo Yasuo Pode ficar com isso Eu pego E ponho no meu bolso Beleza E galera Eu tô Eu confesso que eu estou Dando uma enrolada aqui No final de sessão Pra sessão não ficar muito curta Mas eu planejo Fazer a A etapa 2 E uma sessão Dedicada só pra ela Isso É não Acho que é bom Até porque talvez Daí o O tuto aparece Mas dito isso Mas dito isso Só vou dar um spoilerzinho pra vocês Já que vocês ficaram até aqui Deixa eu botar vocês no mapa Eu vou revelar vocês na parte de baixo da esquerda do mapa Tá? Vocês vão ver o que parece ser grandinho esse mapa Lembra que eu falei que parece que eles construíram mais partes em Ao redor da academia Isso aqui não parece uma construção Parece algo assim É surreal Porque vocês entraram numa porta Na altura normal do prédio Parece que vocês entraram numa caverna de repente Completamente do nada Uma pergunta A gente tem um grupo Geralmente Maior do que geralmente os antigos Os antigos não Os trios modernos né Os outros grupos são todos trios A gente que tem mais gente Os de Konoha são trios Porque vocês foram Um caso especial lá da Primeiro da torre e tal Mas vocês veem que as outras vilas não Não tem um padrão Tem Tipo A Konoha normalmente é Dois meninos e uma menina As outras vilas não tem padrão Tem tipo A princesa lá Da vila da névoa São três meninas Vocês veem que tem outras vilas Que são grupos de quatro, cinco Também é bem aleatório Tá, beleza Cool É grande hein Caralho É demais É, tem que ser né Bom, mas Acho que se nada for Mais for acrescentado Digo que A sessão se encerra por aqui Então, isso aí Acho que Também Passamos no raspão Na primeira Vamos passar raspão Na segunda Não, a gente vai passar bem Na segunda Tô cego Mas nós temos um É verdade A gente tá um cego Oh droga Não, tu vai ir bem Confia Não sei no que Porque tu precisa dos teus olhos Droga E tu consegue usar a possessão lá Sem os olhos Sem enxergar Eu acho que não Eu tava pensando em usar a possessão pra Pra enxergar Mas eu acho que não Acabei de mandar como é que funciona o blinded Aqui no Discord Como é que funciona o blinded no Naruto Tá Na página 122 do Naruto 5V Você não pode targetar a outra criatura A não ser que você tenha um sentido especial Que não requeira visão Como sensor de tremores Tipo Ou Chaka Sensei Ou Chaka Sensei, exatamente Você falha qualquer check que requeira visão Como percepção pra ver alguma coisa Tem desvantagem em save de destreza Ataque Rose tem vantagem E tu tem desvantagem pra atacar A não ser que tu tenha Tremor Sensei e Chaka Sensei de novo Tá Então Eu não consigo fazer nada Eu não consigo invadir a mente de alguém Pra tentar ter os olhos da pessoa Pra poder fazer alguma coisa Pelo amor de Deus Tuta Volta logo Cara, eu vou dizer Caralho Eu vou dizer o seguinte, cara Tu Se tu tiver alguém Que não seja Shiro Alguém que fale com idiomas humanos Que tu compreende Te apontando, né Tipo, te segurando Pra apontar Tu vai conseguir usar As tu habilidades Mas aí a pessoa tem que gastar uma Eu acho que uma ação inteira Cara, não sei nem se é uma ação bônus Tá Ah, pode ser uma ação bônus, vai Pode ser uma ação bônus Tá, daí Não ficou tão ruim Eu posso Eu gasto a minha ação bônus Pra te direcionar Pra tu fazer alguma coisa É, porque senão eu vou Eu vou Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ser que eu O morto muito louco, sabe? Cara, aquele filho do cara leva o cara morto Sim O tio Paulo É, exato O tio Paulo Puta que pariu Eu falei pra botar na porra da mochila Nossa senhora Eu odeio muito o Kira Nossa Nossa senhora Eu falei Toma aí Toma aí Toma aí Ceguinho Mas tamo aí Tudo bem Ah, não tá morto, né? Morto não Ainda não Cego Tudo bem Podia ser pior Podia nós três ter ficado cego Imagina É É É verdade É É verdade Não Sabe o que podia ter acontecido? Ninguém tá cego E tá dentro da mochila do SAG Porque eu falei pra botar na mochila nova do SAG Eu dei ênfase nisso Outra hora a gente não pode porque a gente tem uma penalidade Mas é que eu queria usar muito a mochila nova do SAG Ela era bonita Eu nem sei como ela é Mas era uma mochila bonita Minha pochete É uma pochete É uma pochete brilhosa Eu imaginei A mochila era muito cara De lantejoulas É uma pochete de carnaval Sei lá Ai ai Então tá gurizades Mas tudo bem Vamos ver se O Gão botou lá Vamos matar todo mundo Não mandei um spoiler Vamos sim Eu até entramos na segunda parte do teste Com o SAG X cego É Temos um Um a menos Ai 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 É isso aí Então tá gente É isso aí galera Então tá valeu Um abraço Um abraço Um abraço